Botafogo assina contrato com Diego Abreu, filho de Loco Abreu, para o Sub-20. Mbappé se oferece ao Real Madrid, mas espanhóis não negociam com PSG, afirma Jornal. Clube de Madrid só entraria em contato com o atacante caso ele estivesse livre no mercado. Botafogo encaminha a contratação do Meia Matias Cegão Via, do Guarani. Jovem de 20 anos foi o camisa 10 da seleção do Paraguai no Sul-Americano Sub-20 este ano. Vasco anuncia a contratação do atacante Juan Cruz, do Santos.